Fala galera, aqui é o Panettoni e de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada juntos aqui no segundo trailer de Dragon Ball Super Super Hero Que acabou de sair no Twitter aqui do Dragon Ball, né? A gente tá tendo um evento no Japão que é esse aqui, Jump Festa 2022 E algumas novas informações saíram, inclusive aí também um trailer que a gente vai ver, cara Gohan dando porrada geral, se você gosta do Gohan, cara, esse é o trailer, velho Esse é o trailer e também a gente teve algumas outras confirmações legais aqui Sobre isso aqui, isso aqui eu já postei na minha aba comunidade aqui no YouTube E também postei no Twitter, tá? A gente teve a confirmação finalmente aí de que sim, um Kid Bull tá chegando na versão japonesa Mas parece que isso não tem relação com o sétimo aniversário Parece que esse vai ser o último Dokkan Fest do ano pra versão japonesa Antes do sétimo aniversário, então eu também quero falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje Mas antes, claro, se você gosta do meu conteúdo aqui no YouTube Se você quer continuar me ajudando a trazer esse vídeo pra mais pessoas Pra mais pessoas conhecerem meu canal Não esquece desse like, cara O seu like é muito importante Então se você já entrou nesse vídeo, cara, a regra do Panetone Dá um pause rapidão ou só dá uma minimizada Clica no like e volta pro vídeo Tá? E também, se você gosta muito de Dokkan Se você gosta muito de Dragon Ball e quer mostrar isso pros seus amigos Cara, compartilha também esse vídeo pra galera que você tem aí de amigos Que também gosta de Dragon Ball Beleza? Então vamos lá Antes da gente pular pro trailer Eu acho que eu vou deixar esse trailer aí pra gente assistir daqui a pouco Vamos só falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá galera? No vídeo de ontem A gente viu aí que tem alguns Easy A's da saga Dragon Ball Z Da terceira saga, da saga Boo Recebendo Easy A's, né? A gente tem dois Great Sammen Na real, um Great Sammen Aí o outro é a Videl com o Gohan E também a gente tem o Kaioshin Com a turma ali dos Supremos Senhores Kaiô Todos eles recebendo um Easy A's Então a gente meio que já imaginou Que a gente teria aí uma saga Boo como sétimo aniversário Porém, isso foi só um prelúdio mesmo Pra uma parte final Uma campanha final desse sexto ano da versão japonesa Com tanto o Goku Aí no caso a gente tá vendo o Goku Super Saiyajin Mas como vocês podem ver A gente não tem ainda a forma T-War dele Então ou pode ser um Super Saiyajin 3 O que seria maravilhoso Cara, eu gostaria muito de ver um novo Super Saiyajin 3 Cara, um Goku que começa Super Saiyajin 3 do início ao fim Eu quero muito ver um personagem assim Ou então pode ser simplesmente um Goku Que vai ativar a Spirit Bomb, né? A Genkidama Pra derrotar o Kid Buu E aí a gente tem também o Kid Buu SSR Então é uma pena que é bem provável Que a gente não vá ter ainda um Kid Buu LR Porque isso aqui parece pra mim só Uma evolução pra T-War, né? E aí a gente vai ter provavelmente um Kid Buu normal E vamos ver também o poder desse cara A gente sempre tem que ficar de olho Claro, na passiva do cara Pra ver se ele é mais um personagem de suporte Ou se ele vai ter alguma habilidade como Sun Selamento Ou se ele é realmente, simplesmente, tiro, porrada e bomba, né? E a segunda coisa são as Leader Skills Os novos personagens hoje em dia estão saindo com duas Leader Skills Geralmente tem Leader Skills novas vindo por aí Então qual será que é a nova Leader Skill que esse cara poderia encabeçar? Ou então será que ele vem pra Majin Power? Será que ele vem pra fortalecer alguma outra categoria? Fica aí a dúvida, tá? A gente não sabe ainda A gente realmente não sabe nada Mas isso aqui vai fazer provavelmente parte dessa última Essa última fase do sexto ano do Dragon Ball Pra a galera do Japão E a gente já tem aqui meio que um countdown do sétimo aniversário Chegando logo mais em janeiro, tá? Janeiro é quando a gente tem aí já as confirmações do sétimo aniversário Então vamos ficar de olho Todas as informações, se sabem, eu vou trazer aqui Pra vocês ficarem por dentro do Dokkan Tá bom? Então é isso, galera É isso que a gente tem de novo Vamos aguardar pelas novidades Eu espero que seja um Super Saiyan 3 E espero que seja um Kid Buu, cara Pra simplesmente ser o melhor Buu Que a gente tem por enquanto, tá? Vamos torcer pra isso E vamos torcer também pro Transforming Buu Strength, receber também o EZE dele, né galera? A gente precisa de alguns EZE novos E eu acho que aquele Majin Buu seria uma boa A gente tem também o Ultimate Gohan Strength Líder de Hybrid Saiyans Que poderia receber um EZE, seria muito bacana Mas vamos aguardar Beleza? Então vamos lá, galera Vamos falar sobre isso aqui, cara Já que a gente falou de Gohan agora Vamos ver o Gohan aqui Ele vai aparecer mais da metade pro final do trailer Se você não viu ainda, a gente vai assistir junto Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Desse Twitch aqui, tá? Pra vocês assistirem o trailer com calma E analisarem cada coisa E não se esqueçam de já abrir aqui a parte de comentários E deixar sua opinião sobre o trailer Sobre o que tá rolando na versão japonesa Eu quero muito ler os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos lá, galera Vamos dar play agora Isso a gente já sabia, né? Vai Tá, não tem muita coisa de novo, tá, galera? É rápido, é um trailer curto Não tem nenhum minuto de trailer Muitas cenas a gente já tinha visto, né? Esse início todo a gente já tinha visto Acho que isso aqui é uma cena nova Dessa explosão acontecendo no fundo ali Aí a gente tem ali os Gammas, né? Esses novos heróis da Red Ribbon, né? Entre aspas, bastante aspas aqui E aí a gente tem aquele ataque contra o Piccolo A gente já tinha visto isso no outro trailer A gente já cobriu aqui Aí a gente tem o enfrentamento aqui do Piccolo Galera, todo mundo quer que o Piccolo aqui Mostre um pouco da força dele O Piccolo sempre é um saco de pancada De muitos vilões e tal Algo me diz aqui que ele vai continuar com esse papel, tá? Eu acho que ele vai aqui Ele tá defendendo a Terra, em teoria Ele é o cara que não só treinou o Gohan Como também treinou a Pan Mas eu acho que ele vai levar a pior aqui Ele vai levar muita porrada desses caras Inclusive, dublagem boa, tá? Tanto de um Gamma quanto do outro Tem dubladores muito bons aí da versão japonesa Confirmados Da versão japonesa Da dublagem japonesa E aí a gente tem essas cenas aqui de Puff, pá Parece bem quadrinho, né? Mas ó, Piccolo aqui levando muita porrada Algo me diz que o Piccolo aqui ou vai morrer Ou vai, sei lá, acontecer algo quase morte Com esse cara Aí a gente tem a transição pra cena que a gente já tinha visto O Goku tá treinando com o Broly Olha só o Broly ali Continua sendo a mesma cena Muito legal que o Broly tá aí treinando com o Goku Que mais a gente tem aqui? E aí a gente tem o Gohan Algo me diz que o Gohan Vai vingar, talvez, alguma coisa sobre o Piccolo aí E é muito legal que o Gohan tá vestido aí Com essa capa do Piccolo, né? Como a gente vai lembrar muito aí Da saga Cell Quando ele tá vestido com essa roupa Só que agora ele é adulto, cara Com esses óculos Tá muito da hora, velho Tá muito legal E aí ele vai, cara De cabeça contra os adversários aqui E aí a gente tem de novo Uma cena do Goku treinando com o Vegeta O Vegeta só aparece nesse momento Cara, o Vegeta tá bem apagado desses trailers Piccolo de novo Pan Ok? A Pan também tá treinando E aí o Gohan finalmente Aqui, cara Aqui o bicho pega, mano Se você tá enfrentando o Gohan E o Gohan virou Super Saiyajin Você tá ferrado, velho Olha lá Olha lá Vai tirar o óculos Puta, velho É muito foda Isso aqui é muito incrível Enfim, galera Tá aí Talvez eu esteja um pouco animado demais Pra esse filme Mas Filmes também Significam novos personagens Que a gente pode ver No Dokkan Tá? Então imagina se a gente pega esse Gohan Aqui no Dokkan Esses novos adversários Cara, ia ser Tão legal, cara Tão legal Mas eu acho que Pra mim o highlight Desse trailer aqui É essa parte final aqui Vamos ver de novo Vamos ver de novo Porque o Gohan merece essa atenção Vamos lá É, eu tô hypado Eu tô realmente hypado Se você também tá hypado Deixa no seu comentário aqui embaixo Na seção de comentários Deixa aí a sua opinião Sobre esse trailer De novo Não tem muita novidade, pessoal Tá? Tá aqui A gente já tinha visto muita coisa Mas acho que Essa cena do Gohan É realmente a grande novidade Desse vídeo de hoje E a gente tem também Ó galera Tem um bio aqui Né? Umas bios Dos personagens Já traduzidos aqui Por essa conta aqui De Dragon Ball Então o Goku Batalha, né? E ele acaba vivendo aí E ele acaba vivendo aí Como um estudante Com uma vida gentil Né? Uma vida tranquila O Piccolo Ele é, claro Do planeta De Namek Ele é aí O filho do Da Maô Né? Do Demon King Piccolo E ele era O arqui-inimigo Do Goku E treinou o Gohan E também agora Treina a Pan E o Vegeta Príncipe dos Saiyajins Pai do Trunks E agora treina com o Whis Pra um dia derrotar o Goku Nada de novo aqui A gente sabe sobre tudo isso Mas vocês podem ver aqui Pela bio do Goku Que sim Depois das batalhas Contra o Jiren E o Broly Ele tá melhorando Então Claramente Esse filme vai se passar Depois de tudo isso Que a gente já viu Na saga Dragon Ball Super Tá? Inclusive É bem provável Que esse filme também Seja após Os acontecimentos atuais Do mangá Tá legal? Então Acontecimentos após o Moro E após agora O arco que tá rolando Mas eu não acho Que eles vão cobrir nada Sobre esses arcos Porque eles ainda estão Em andamento Tá? Então é bem provável Que seja um filme Que vai ignorar O que aconteceu O que tá acontecendo agora E simplesmente vai ser um show Aí pra gente ver Sobre algo que tá acontecendo Na Terra Especificamente Tá? Então eu gosto muito disso A gente tem também aqui Outros detalhes Olha só A Pan Gohan Filha de Gohan E Videl A primeira filha dos dois Apesar dela ter apenas Três anos de idade Ela está treinando Com o Piccolo E já mostra Sinais de ter Um grande potencial Gama 1 O primeiro dos novos Androids Criados pelo Doutor Redo Ele usa uma capa Vermelha E ele tem uma Forte aí Um forte senso De lealdade E uma personalidade Calma Ok? E aí Gama 2 O segundo Dos novos androids Usa uma capa azul Que ele tem uma personalidade Um pouquinho Diferente Do primeiro personagem Ele deve ser um cara Que Sei lá Entra mais na porrada Rapidamente Ele não é tão calmo Quanto o Irmão Mais velho Tá? Então Tá aí galera Não tem muita novidade Em relação ao que a gente Já sabia Mas é legal Pra gente poder se situar Um pouquinho melhor E a data Tá confirmada aqui Lançamento desse filme Pro Japão Tá? 22 de abril De 2022 Mais cedo Do que a gente esperava E a gente não tem Uma data Pra Enfim Pro resto do mundo Tá? Mas a gente deve esperar Esse filme saindo logo logo Também Pro resto do mundo Sei lá Provavelmente início de maio Talvez final de maio Vamos aguardar Pessoal Isso tudo Ainda é só Uma mera especulação Geralmente demora um pouco Pra sair no No resto do mundo Mas deve ser logo Eu não acho que vai demorar Tanto assim Não Tá bom? Então O que você achou De tudo isso, galera? Quais são as suas expectativas E também O que vocês acharam Dessas novidades? Foi um pouco estranho, né? A versão japonesa Vindo aí De uma série de personagens Da saga Android Da saga do futuro Agora do nada Corta já Pro final da saga Bu O que pode ser então O sétimo aniversário? A gente não tem ideia Pode ser algo Relacionado ao mangá? Pode ser Pode ser que eles voltem E continuem pela saga do futuro Só que agora aí Usando Talvez o Goku Black Usa maço de novo Galera Não sabemos de nada Comenta aqui embaixo O que você acha Beleza? A gente se vê então Na próxima Valeu! E aí E aí E aí